Tô chegando! Queria chamar pra cantar essa música comigo meu parceiro Bernardo Falcone! Eu sou o meu amigo, conheço o que é ser assim Só que nessa história, ninguém sabe o fim E você não leva pra casa, ele só traz o que quer Eu sou seu homem, e você qual é? Que a gente vive junto, que a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém Que a gente vai a lutar e conhece a dor Consideramos justa toda forma de amor E a gente vive junto, que a gente se dá bem Não desejamos mal a quase ninguém E a gente vai a lutar e conhece a dor Consideramos justa toda forma de amor Oh, 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 oh Show, gente! Oh, oh, oh Vamos sair do show! Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na